Eu vim pra ficar, pra que nunca Eu vim pra ficar, pra ficar Ontem tinha havido, vendo que o segredo É não desistir, é não desistir Devo redobrar minha fé, seja o que Deus quiser É vontade e atitude pra prosseguir Eu, muitas vezes já fui humilhado Me disse, nada disse pros meus pais Esse que chama de filho, atleta não vai ser jamais Mas eu sou voraz, valente e sagaz Moleque de vila, mas nem é Existência, e nessa luta a miséria caiu Cada laje amassada foi uma pancada na fome Meus pais mostraram que o trabalho honesto, dobro é de homem De moedinha contada, descalço na terra, eu corri Sem internet ou iPhone, sem Mac, sem Dune Saudades do que eu vivi Ainda nasce flor do lixo, jiu-jitsu, mas tá em si Ah, honrai os pais, pra não apanhar da vida E mesmo sem a vida bater, bater Eu vou brincar de pé Posso até sofrer, mas nunca perder a fé O corpo não aguardo, a fé sustenta nas aprovações Oito ou oiteta, eu sou faixa preta Rei leão no meio dos leões Deus não escolhe os capacitados Ele capacita os escolhidos Sei que os humilhados serão exaltados E Deus vai te honrar O homem lá de cima escreveu um livro Que eu sou escolhido Iluminador Redestinado a ganhar O homem lá de cima escreveu um livro Que eu sou escolhido Mas o cinturão do homem Que o campeão tem nome Charles do Brogue Charles do Brogue Traz o cinturão do homem Que o campeão me enlouquei Charles do Mancos É o nome do homem Inspiração pra todas quebradas DJ Ferreira 920 Motiva a mulher Fala pra mim assim Vai lá e finaliza essa dificuldade E não caldeias a necessidade Vira uma lenda e permanece na humildade Vai virar e vem de lá Do mesmo lugar que eu vou te colocar E lá cê vai ter que bater e também apanhar Parar na frente e perceber que a vida é lutar Cantei de dar soco e ponta de faca De um lado eu fui e a sua onda de casa Atrasada pesando uma tonelada Na mente e nas costas a vida se colocada O carro e o carro podia oferecer Mas eu me recusei no meio de seu parceiro O homem que eu me tornei Não tem medo de outro homem O cinturão eu pichei Charles do Profissional Deus falou pra mim Vai lá e finaliza essa necessidade E não caldeias a dificuldade Vira uma lenda e permanece na humildade Porque Deus falou pra mim assim Vai lá e finaliza essa necessidade E não caldeias a dificuldade 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 E não caldeias a dificuldade